Ei David LP, o mais brabo de SP De luzes break, neguinho tatuado Acarado em quadro, mas enquadra nós que eu quero ver Virgulado, lancei um doze mole, as molas choram Deixa sensível no freio da MT Muita sede de conquista, pra usar ouro não dá pra derreter Prata na cordinha, big fita de couro que lá ela me patrocina De manas letra, que a cada letra nós conta uma captiva Aí é fácil me dar um salve, tô revoltado Ando sozinho, mas não mal acompanhado Que do meu lado só os que tá do lado Interesseiro é mato, um salve pra aqueles que tão privado De resto só aquele forte abraço Desce em um escocês que hoje o tempo tá zoado Rádio Bipa, o LP que é o meu aliado Pra dar uns trago e descontar do tempo que nós foi tirado Bandida tá achando o que tá fácil Os drag tá enjoado e não vai te levar no pinhão Só vai me ver se trombar na palazzo Eu e meus aliados, combo de gol de carburo balão Pode ser que eu te ache gatona Se trocar um papo da hora, arrasto pra goma Mas só um lance, nem imagina ser minha dama Fugida santa, agora só quero as que transa por grana Bandida tá achando o que tá fácil Os drag tá enjoado e não vai te levar no pinhão Só vai me ver se trombar na palazzo Eu e meus aliados, combo de gol de carburo balão Pode ser que eu te ache gatona Se trocar um papo da hora, arrasto pra goma Mas só um lance, nem imagina ser minha dama Fugida santa, agora só quero as que transa por grana Agora só quero as que transa por grana Alô, daí o GLP Fugida santa, agora só quero as que transa por grana Fugida santa, agora só quero as que transa por grana Alô, daí o GLP Fugida santa, agora só quero as que transa por grana